A comissão parlamentar de inquérito ouve agora o gerente-geral da Pfizer na América Latina. Carlos Murilo era presidente da empresa no Brasil quando a farmacêutica ofereceu repetidamente ao governo a compra de vacinas, mas não houve respostas. Questionado sobre a recusa em adquirir doses de vacina da Pfizer, o então ministro Pazuello afirmou em 11 de fevereiro que a empresa tinha exigências contratuais leoninas. Esse mesmo discurso foi repetido pelo presidente da República para tentar justificar a demora na compra do produto. Pergunta, vossa senhoria, como a Pfizer recebeu essa declaração do então ministro Pazuello? Nós não concordamos com esse posicionamento. Muito obrigado. Os senadores devem tentar traçar uma linha do tempo com o ex-presidente da Pfizer no Brasil, Carlos Murilo. Para reconstituir passo a passo o que levou o Brasil a negar as primeiras ofertas da vacina desenvolvida pelo Laboratório Contra o Coronavírus. Nós começamos as reuniões no mês de maio e no mês de junho, onde compartimos o status e andamento de nosso desenvolvimento, nesse momento potencial vacina. Nós fornecemos, no dia 14 de agosto, nossa primeira oferta. E essa oferta tinha o possível cronograma de entrega durante o final de 2020 e 2021. O 18 de agosto, nós voltamos a fazer a oferta por 30 e 70 milhões de doses, mas nesta oferta nós tínhamos conseguido um quantitativo adicional para o Brasil para o final de 2020. O 26 de agosto, nós fizemos a terceira oferta. Como era vinculante e estávamos neste processo com todos os governos, tinha uma validez de 15 dias. O governo do Brasil não rejeitou, mas tampouco aceitou a oferta. O governo do Brasil não rejeitou, mas tampouco aceitou, mas tampouco aceitou, mas tampouco aceitou.